Silvio Santos, o BBB é tudo armado. Agora você vai acompanhar um documentário com o repórter Vesgo e o Silvio Santos. Nós fomos ao Rio de Janeiro averiguar toda a história de um dos programas de maior sucesso do Brasil. Vejam agora a saga do BBB. Alô, criançada, o voto chegou! Desde sua estreia em nosso país, o BBB vem sendo alvo de suspeitas de que o programa seja apenas uma grande armação. Apesar de vender-se como um reality show, o BBB não passa de mais uma novela, com autores, roteiristas e um elenco de aspirantes a celebridades selecionados por profissionais de TV. Desde 2004, o programa Pânico na TV espreita todos os passos do Big Brother, à espera do momento certo para dar o seu bote. Em 2005, acreditando que a casa do BBB no Projac não era inviolável, nossa dupla de repórteres provou que a invasão seria possível. Vamos lá, o comboio está seguindo, a gente vai atrás. Vai, 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 vai! Vai, ele está achando que é! Vai, guarda! Vamos aí, na cara de pau! Vai embora, senão eles vão desconfiar. Vai, desce! Abaixa o câmera, câmera, abaixa! Abaixa a câmera, abaixa! Espera aí, cara! Espera aí, grava ali, ó! Será? Eu vou, eu vou entrar lá, cara! Deixa o teu cuidado! Vesgo está subindo as escadas e saindo para os estúdios, onde acontecem lá as gravações do Big Brother Brasil. No momento da entrada dos participantes, repare ao fundo que Vesgo observa tranquilamente toda a movimentação. Em 2006, o Pânico na TV reuniu mais uma prova do grande circo do BBB. A plateia do programa é inteiramente composta de figurantes contratados. Olha o que a Globo traz de figurante, cara! Para fingir que é da família! Contratado de figuração! Agora o Big Brother, por... 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 Mas... A informação acabou vazando para a alta cúpula da Rede Globo, que decidiu demitir sumariamente do maior projeto de sua vida. A partir de agora, você vai acompanhar este documentário exclusivo, que vai desmascarar por completo a farsa do Big Brother Brasil. Uma verdadeira autópsia nas entranhas da ilusão, que vai abalar os alicerces da comunicação brasileira. E atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Projac Rio de Janeiro 2007. Você vai saber hoje se o BBB é tudo armado ou não é. Você mandou fitas? Você se inscreveu? Você é um trouxa, é. Caiu na pegadinha do Boninho, viu? O Boninho está no paredão hoje. Não vem falar para mim, porque é o Big Brother. É o seguinte, é uma denúncia agora que nós vamos fazer. Minha mulher está grávida, não posso falar isso não. É uma denúncia. É uma denúncia. Boninho, o Big Brother, é ou não é armado? Lógico que é armado. Lógico que é armado. Lógico que é armado. Quem é você? É editor do programa. Você acha que o Big Brother é tudo armado? Não, o negócio não é honesto. É honesto, não é honesto. É tão honesto que o alemão confessou que mandaram que ele não mandou fitas. O alemão é fraco. É tão fraco que ele falou a verdade. Mostra aí para você ver. Eu de verdade, eu jamais me imaginei aqui nessa situação. Onde que eu estou? Nunca mandou fitas. Eu nem assisti a esse programa. Bominho, o Big Brother é ou não é armado? Lógico que é armado. Lógico que é armado. E o que o Brasil não sabe? Que em 2007, Boninho pediu para sair da Rede Globo. Será que ele está cansado de participar?